Caras e caros estudantes, chamo-me Luís Pedro Vieira Ribeiro, diretor da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve, localizada no campus de Gambelas, no edifício 1 e edifício 7, complexo pedagógico e laboratórios. Espero que se encontrem bem e prontos para o início deste novo ano letivo, uma salvação muito especial para os novos estudantes da Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve. A vossa presença significa que fizeram a escolha certa e que farão parte dos futuros profissionais de saúde diplomados pela Escola Superior de Saúde. Este desafio que agora iniciam é mais do que o ponto de partida para a obtenção do vosso curso superior. É o abraçar de uma missão a de cuidar do próximo. Tarefa que é árdua mas recompensadora a quando da prestação dos cuidados de saúde. Esta responsabilidade é a crescida, mas ao mesmo tempo um contributo imprescindível ao serviço da sociedade em todas as suas dimensões. Atualmente, a Escola Superior de Saúde da Universidade do Algarve oferece formação de primeiro ciclo em ciências biomédicas, laboratoriais, dietética e nutrição, farmácia, fisioterapia, enfermagem, imagem médica e radioterapia. Ofrece curso de formação pós-graduada em parceria com outras escolas como os mestrados em enfermagem, gestão avaliação de tecnologias em saúde, gerontologia social, segurança e saúde no trabalho e outros cursos curtos que poderão consultar na nossa página web. Participa também em projetos de investigação aplicada e de serviços à comunidade no âmbito das suas áreas de competência. No edifício 1 está sediada a direção da escola, os diretores de curso e o serviço de apoio ao estudante. Com os diretores de curso poderão obter mais informações sobre o funcionamento das aulas e da escola. Este ano a Escola Superior de Saúde comemorou o seu 20º aniversário e este ano letivo até o dia 11 de junho, dia do seu aniversário, irão realizar-se várias atividades a assinalar este marco. Contamos com todos vós na sua comemoração, com a vossa participação. Concluo desejando-vos votos de muitos sucessos académicos, todos em conjunto contribuiremos para esse sucesso e para que sejam felizes nesta nova etapa da vossa vida.